Olá, hoje eu vim aqui no canal iniciar uma série de respostas a perguntas feitas por um ateu. Convido a você a ver comigo a primeira pergunta. Primeira pergunta, por que Deus criou o mal? E não vem com esse papinho aí que o mal é a ausência do bem, que o mal é a culpa do homem? Porque está na sua Bíblia, em Isaías 45, 7, lá fala, eu crio o mal. Então, elabore uma resposta um pouco melhor que isso. Bom, vocês observaram que ele citou a Bíblia. Ele citou um verso de Isaías que está precisamente no capítulo 45. Eu estou aqui com a Bíblia na mão e eu vou ver se é realmente isso que está escrito aqui. Eu estou aqui com a Bíblia, como você está vendo. E realmente aqui no livro de Isaías, no capítulo 45, aqui está aqui, e eu vou ler. Aqui diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Realmente está aqui escrito mesmo. E vamos aqui mais uma vez dizer o seguinte, será que Deus realmente cria o mal? Então vamos ver se isso é verdade. Como a Bíblia se auto-se explica, eu quero convidar vocês ao livro de Tiago, no capítulo 1. E no verso 13, aqui diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Bom, diante dessa informação eu já tenho um elemento suficiente para entender que Deus não criou o mal. Deus seria incapaz de criar o mal, porque afinal a Bíblia diz que Deus é amor e Deus é amor. Então já temos uma resposta que Ele não criou o mal. Mas aí você pode dizer, bom, mas e como é que está escrito lá? Pois bem, Aqui nós estamos diante do idiomatismo. O que é isso, o idiomatismo? Seria mais ou menos assim, deixa eu explicar para você. E imagine que você esteja gripada ou gripado, e você começa a tomar sorvete. E eu digo a você, não tome sorvete, e você insiste em tomar sorvete. E aí, mediante a sua teimosia, e a sua negligência, ao meu pedido, eu chego a você e digo assim, Tá bom, já que você não quer me abeldecer, continue tomando sorvete. Observe que eu dei uma afirmação, mas essa afirmação não significa que eu esteja concordando em você tomar sorvete, pelo fato de você estar gripado ou gripada. Pois bem, se fosse no hebraico, aí eu diria, tá bom, já que você quer continuar na sua teimosia, pois eu vou fazer você tomar sorvete. Esse texto de Isaías, 45, 7, realmente fala o mal. Mas observe, na língua portuguesa, nós temos mal com U, o contrário de bom, e mal com L, o contrário de bem. Entendeu? No hebraico, no qual o texto foi escrito, porque a Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego, o termo aplicado para a palavra mal aqui é har. E ele tanto designa mal moral, natureza perversa, como mal de terremoto, como mal de granizo. Para a gente diferenciar isso daí na Bíblia, diferenciar isso daí na Bíblia, nós temos que ir para o contexto e veja como é que o contexto fala. Onde é que vamos achar o contexto? É só nós lermos aqui, vamos voltar aqui no livro de Isaías. Livro de Isaías, 47, 11, que vai dizer assim, Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberá conjurar, tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginá-las. Então, o mal aqui é consequência da desobediência dos babilônicos por não querer obedecer a Deus. Não é que Deus cria o mal, o mal da natureza perversa, o mal moral, não. Deus não criou nada disso, como nós vimos lá no Intiná em Tiago. Ainda tem mais um verso que eu vou ler com vocês e isso vai ficar muito claro. Então, recapitulando, o termo mal aqui é ra. E no hebraico ele tanto determina o mal moral, natureza perversa, como o mal de calamidade, mal de granizo. Você entendeu? Como a Bíblia é um livro que auto se explica, ela não é um livro confuso, Deus não é contraditório, Deus não é um Deus mentiroso, um Deus de confusão, que diz uma coisa aqui e mais tarde diz outra ali. Agora vamos ver o que mais um texto da Bíblia que realmente comprova que Deus não fez o mal. Está aqui no livro de Salmos, está certo? No capítulo 5 e no verso 4. Veja o que diz. Pois tu não és um Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Minha amiga, meu amigo, Deus seria incapaz de criar o mal? Deus seria incapaz? Se nós pudéssemos dizer do que Deus foi feito, Deus nunca foi feito de nada. Mas se, aqui na minha imaginação, se eu pudesse descrever do que Deus foi feito, eu diria que cuja matéria-prima é o amor. Deus nunca foi feito, Ele sempre existiu. Se Deus tivesse sido feito, Ele não era Deus. Incapaz de fazer o mal. Sabe, a minha missão aqui não é criticar os ateus. Até porque o pior ateu é aquele que vive como se Deus não existisse. Eu não quero que você acredite apenas nesse vídeo e nem nessas palavras. Mas eu quero que você leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano. Deus passou, deu a missão aos homens santos para escreverem a sua palavra. Com imprecisão humana, porque se viessem numa linguagem do céu, nós não iremos entender. E se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sino. Porque, como disse a você, é uma série de respostas que nós iremos fazer. Eu vou deixar esses textos que eu li aqui na descrição do vídeo para que você possa fazer isso depois. Ou você possa ler 45, 7 47, 11 Tiago 1, verso 13 e Salmo 5, 4 E assim eu poderia passar o dia aqui citando versos da Bíblia provando que Deus não criou o mal. Então, se inscreve no canal se você gostou desse assunto, ativa o sino, porque vai vir muito mais por aí. E eu espero ter podido tirar suas dúvidas e que Deus abençoe você e até a próxima.